Quando eu bati o olho nela, o look que eu escolhi foi o primeiro, né? Então ela falou assim, mas é o primeiro, né? Ela tinha gostado e eu mostrei alguns modelos pra ela, mas eu espero que ela goste da surpresa, né? Ai, gente, vamos ver então, que acho que tá todo mundo curioso em casa. Vamos chamar a Lena então pra entrar na nossa passarela. Disse lá que é pra gente, pra gente ver o look. Então vamos ver, né? Porque ela ficou muito ansiosa em casa. Vamos lá. Música de suspense aí pra Lena. Uau! Arrasou! Pode estirar, Lena. A sua passarela? Maravilhosa. Uau, que arraso! Aê, Lena! Nossa, realmente o look tá lindo. Vocês gostaram, meninas? A produção, cabelo, maquiagem, os meninos são de parabéns. Tá parecendo uma princesa. Que linda! Seja bem-vinda aqui com a gente, Lena. Arrasou no look. Lena, deixa eu ouvir de você um pouquinho. O que você achou dessa transformação? Pode virar lá pra câmera e contar pra gente. Eu ainda adoelei no espelho. Tá curiosa também, né? Tá curiosa. Mais um look aí. O que você achou? Lindo. Maravilhoso. Fico muito feliz em saber que você gostou. Muito mesmo. Você é merecedora. Você é merecedora. Eu falei pra você, Lena, assim, que no pouco, eu tenho certeza, o Carlos, o Carlos Bellucci, obrigada, Carlos, por se dispor. Você também, eu quero agradecer a Leidiane, né? Por todo esse envolvimento, né? Que é o trabalho em equipe. Eles queriam fazer muito mais, mas o nosso tempo é limitado. Também quero agradecer a Isabel Antunes, que compôs o look dela com as semi-joias. E tem um presentinho também, que depois ela vai estar levando ainda. Um presentinho que ela ganhou aí, as semi-joias. E nós... O que eu falei pra você, Lena, que o pouco que nós pudemos proporcionar pra você foi feito com muito carinho, foi pensado em equipe. E que você guarde esse momento dentro do seu coração, porque você é uma pessoa especial. Se você não sabia disso, pode ter certeza que você representa muito bem a nossa comunidade. Sabe, o Santa Tonieta, você é uma mulher guerreira, forte. Então é por isso que você é merecedora desse pouco aqui que a gente pôde proporcionar. Que você guarde esse momento aí, que é muito especial, tá? Tá sendo muito especial pra nós. Ai, gente, que delícia. Ficou linda, Lena. Ana, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Amanda, parabéns aos parceiros também. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, pra gente encerrar então, vamos convidar as nossas companheiras, todas as apresentadoras. Luca, Thalita, Alessandra. Vamos vir todo mundo pra cá, pra gente encerrar. Todo mundo junto com o Marlu cantando. Bora lá, meu anjo. Vamos nos reunir então. Vamos, mulheres lindas. Gente, que programa especial, né? Que delícia. Foi um sucesso. E Marlu, conta mais um pouquinho pra gente encerrar aqui com chave de ouro. E eu quero saber se vocês vão dançar e vão cantar comigo, porque o refrão é de vocês, né? Nós vamos, né? Bora lá, mulherada louca! Vá! Encher o corpo e dançar que é o nosso dia. Felicidade. E cadê você? Que nem me viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Esperava um dança que eu não vejo o duro. Deixe-se cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por falta do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Munha, quebra a roupa e o batom. Entrar no carro, amigo, aumento o som. E botar uma mala boa. Vamos que tira a noite de passar. De patroa. De patroa. E as araus vai beijar na boca. Aproveitar a noite de ficar louca. E botar uma mala boca. De patroa. E as araus vai beijar na boca. Aproveitar a noite de ficar louca. Esquece ele e fica louca. Louca, louca. Adoro chorar no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele e fica louca. Louca, louca. Adoro chorar no colo da patroa Louca, louca Parabéns mulheres lindas Palmas pra vocês